Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês aqui de melatonina. Eu já conheço, aqui minha família já conhece melatonina há muito tempo, usamos há muito tempo e eu vou falar pra vocês a minha experiência, a nossa experiência aqui de casa com melatonina. O meu filho, quando eu era mais pequeno, ele tinha muita, muita dificuldade de dormir. Então como eu não queria usar medicação alopática, eu dava chás, eu dava tudo que aparecia, maracujina e não resolvia o sono dele. Na época, como o meu filho, na época quando ele era pequeno, melatonina era algo assim, até proibido aqui no Brasil, não sei se vocês chegaram a precisar da melatonina nessa fase. Era como se você estivesse usando algum tipo de entorpecente, sabe? Você tinha que comprar escondido. Eu comprava de uma pessoa que morava nos Estados Unidos e essa pessoa, ela mandava coisas aqui pro Brasil, pras pessoas que compravam lá, e ela comprava pra mim e enviava. Às vezes chegava, às vezes não chegava e melatonina começou a funcionar super bem pro meu filho. Era essa, aliás, é essa marca aqui, Latrol, que é a melatonina, né? Essa daqui é de 5 miligramas, que é o que a gente usa até hoje. Meu filho melhorou super o sono com ela e hoje em dia ele tem, às vezes, um pouco de insônia, mas o marido é super, sempre foi super, assim, ruim pra dormir. Quando ele conheceu a melatonina, então ele usava com o meu filho. Então a gente comprava aí escondido, né? A gente pedia pra essa pessoa, ele me mandava uns 3 frascos, só que às vezes não chegava, não sei o que acontecia, mas não chegava, não sei se era barrado, não sei. Mas com o tempo a melatonina, ela foi aí sendo aprovada e hoje em dia é aprovada, vende até em farmácia. Só que não são todas as melatoninas boas. E com esse tempo aí que teve esse vírus e as pessoas com bastante dificuldade de chegar a coisas dos Estados Unidos, principalmente com as vacinas, né? Tinha que ir liberando as vacinas e eu fiquei sem a melatonina. Pensa numa situação, eu não consegui comprar a melatonina. E como que eu fiz? Eu comecei a comprar melatoninas aqui na minha cidade mesmo. Como já estava liberado, né? Então eu comecei a comprar melatoninas aqui. Comprei dessa marca aqui, que não adiantou nada, gente. Não funcionou nem pro meu filho, nem pro meu marido. Essa melatonina aqui, aonde eu comprei, a pessoa disse que era importada. E não, funcionou. Muitas vezes a pessoa inicia o tratamento com melatonina e acaba comprando a melatonina que não é boa. E o que que acontece? A pessoa desiste e acha que a melatonina não presta. Mas a gente tem que insistir, porque melatonina, gente, é tudo. É muito bom. Ajuda demais no sono e não faz mal pra saúde. E aí eu comprei essa daqui também. Todas caras, viu, gente? Essa 130. Essa daqui, se eu não me engano, foi 160. E nada de funcionar, ó. Tudo aqui, olha. É... Dois, três dias, uma semana, usando. E não vi nenhum efeito nessas melatoninas. Essa daqui é até de 10 miligramas, gente. E não funcionou. Deixa eu ver se é essa de 10 ou é de 5. Essa daqui é de... Não tá nem... Aqui nem tem. Eu acho... Ah, não. Essa é de 5. E também nada. Aí o que aconteceu? Eu falei, não. Vou pedir pra manipular. Manipulei em uma farmácia, nada. Manipulei em outra farmácia, nada. Eu já estava em ponto de desistir. Essa melatonina aqui, eu comprava na Ierb. Compro na Ierb ainda, né? Quando eu compro alguns suplementos na Ierb, eu acabo comprando ela. Então, ela vinha certinho. Mas com esse vírus aí, começou a falhar. Não vinha a volta a caixa. Então, eu comecei essa minha... Essa peregrinação pra encontrar uma melatonina boa. Aí, depois de duas farmácias de manipulação, na terceira farmácia de manipulação, eu consegui uma ótima melatonina, né? Essa melatonina é de qualidade. É uma melatonina boa. Nessa farmácia, eu compro. E, assim, joia mesmo. Então, esse é o meu conselho que eu dou pra vocês. Ou de uma marca boa importada. Essa melatonina da Natrol. Eu indico super pra vocês. Ela tem gostinho de bala, sabe? Muito gostosinha. Essa melatonina, indico mesmo. Sempre usamos aqui. Foi muito boa. Essa daqui, da farmácia da minha cidade vizinha. Porque aqui na minha cidade, eu não consegui uma melatonina que fosse tão boa. Então, essa é de uma cidade vizinha aqui, de uma farmácia. E que foi maravilhosa. Eu não vou falar o nome pra vocês da farmácia. Porque só se eu for alguém aqui da minha cidade, que assiste o meu vídeo, Me pergunta aqui nos comentários, que eu respondo qual farmácia. Mas, essa farmácia deu super certo. 5 miligramas. E foi excelente, gente. Quando acabou essa daqui, e eu comprei. Mas, eu acho que eu joguei fora. Deixa eu ver se eu não joguei. Não, gente. Eu não joguei ainda. Mas, eu vou jogar fora. Porque não serviu pra nada. Eu comprei essa em gotas, né? Melatonum. Melatonina. Dessa marca Melatonum. Gente, não serviu pra nada. Também. Então, olha só. Essa, essa, essas. Três aqui. E mais duas de farmácia de manipulação. Que não funcionou. Então, às vezes a gente usa melatonina. E a compra, né? Melatonina. E aí, a gente fala. Ah, não vou comprar mais. Eu vou usar remédio alopático. Que faz mal pro fígado. Que faz mal pra, né? Um monte de coisa. E a gente acaba perdendo a chance de usar algo mais natural. Ah, mas a melatonina também causa isso. Causa aquilo. Aqui, faz muitos anos que usamos. E ninguém teve nenhuma reação. Graças a Deus. A melatonina aqui. Nossa. Não engordou. Não deu problema de obesidade. Não teve problema de fígado. Não teve problema de ris. De nada. É assim. Aqui, uma bênção. Então, eu indico super pra vocês. O produto natural. Claro que não é água, né gente? É melatonina. Até a água, se a gente usar uma quantidade maior. A gente também vai ter problemas, né? Então, a melatonina é uma medicação, também um hormônio sintético, né? Que a gente não pode usar assim exageradamente. Tem que usar com parcimônia, né? O dia que você tá com sono, que você vê que você vai dormir, que você tá relaxado, não toma. Então, a melatonina é pra aqueles dias. Não um remédio pra você tomar todo dia, todo dia, todo dia. Claro que se você necessita tomar todo dia, melhor que seja a melatonina do que ser um remédio alopático que faça mal a você. Claro que ela também tem reações adversas, algumas reações, como qualquer medicamento. Mas infinitamente menos que os remédios alopáticos, né? É isso, gente. A minha dica de hoje, da melatonina, eu super indico pra vocês. É maravilhoso. Indico super pra vocês a melatonina. Eu, aqui, nós aqui usamos. É ótima, é maravilhosa. Ótima pra induzir o sono. É, assim, muito boa mesmo. Aqui não, não fica sem. Acabou uma, a gente compra a outra. E a gente tá aí sempre, sempre tem melatonina em casa. Essa daqui, da Natural. Se vocês quiserem dar um print aí, gosto muito dessa marca. E essa daqui tinha uma farmácia de manipulação boa. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Espero muito que tenha ajudado vocês aí, que talvez já caíram em alguma cilada e comprou uma melatonina ruim e desistiu. Não desiste não, gente, porque melatonina é muito bom e ajuda demais no sono. E, às vezes, você caiu aí numa cilada e comprou uma melatonina ruim. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E, como sempre digo pra vocês, se gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês receberem as notificações. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.